Olá a todos, caros amigos do A Televisão, agora estou aqui com o Malat. Malat, como tem sido o teu verão? Tem sido total? Tem sido... mais ou menos, sim, mais ou menos total. Eu não... o calor... gosto de calor, mas não muito, e portanto não vou muito à praia, quer dizer, este ano já tive férias, aproveitei-o à volta e fui até a Espanha, onde tive de férias, e 10 dias, e foi bom porque se apanhei um bocadinho de praia, mas de facto eu não gosto muito de verão, sou mais outono-primavera e mesmo até inverno, mas no verão total tem sido total, sim. Fazer este tipo de programas como o verão total, que exige uma entrega diária, estar um dia inteiro praticamente em direto, é muito cansativo? Como é que é para o Malat fazer este tipo de programas? Ah, quer dizer, cansativo é, não é? Porque são 6 horas de emissão, e portanto chega a uma determinada altura em que é um bocadinho já desconfortável, porque é preciso ter muita energia, e eu agora depois do infarto tenho que ter aqui mais alguns cuidados, mas... e também em termos de conteúdo, não é propriamente o meu programa de eleição, não é? Falando na sua saúde, o que faz para não resistir a todas as gastronomias que passam? Pois, eu agora, quer dizer, é difícil resistir, não é? Deixei de fumar, deixei de fazer muita coisa, mas estou a pensar agora, quer dizer, tenho mesmo que fazer por indicação médica um tipo de intervenção, e é muito provável que me decida por fazer um bypass gastro aqui, e resolver de vez esta questão do sobrepeso, que é muito prejudicial nesta altura para mim. Mas não acha que este tipo de programas está-se a tornar déjà-vu? Todos os canais fazem este tipo de programas de ir às terras, trazer música popular, gastronomia, que a nível de conteúdo deixa de ser interessante, porque todos os canais fazem e acaba por ser mais do mesmo? Ou não concorda? Por um lado é um desafio, não é? Se bem que este tipo de programas é um que existe desde os anos 80, não estamos a descobrir o pólvora nem a fazer nenhum programa excepcional, mas, quer dizer, hoje em dia há muitos, muitas condicionantes. E pronto, é o que há, é o que toda a gente está a fazer. Eu acho que é fácil, é barato e dá milhões. Olha, pegando em dar milhões, falou-se em setembro na possibilidade de apresentar o Quem quer ser milionário. Depois não se concretizou e acabou por ser a Manuela Mora Guedes a apresentar. Ficou com pena? Sim, na verdade gostava de ter sido eu a apresentar e tive muita pena de não fazer, mas eu também compreendo a perspectiva do diretor de programas. E se eu fosse diretor de programas e entre o Malato, que é um bocado de déjà vu, não é? Porque já estou a apresentar concursos há uma série de tempos, que é uma coisa previsível. E entre a Manuela Mora Guedes, eu não pensava duas vezes. Mas punha a Manuela Mora Guedes, portanto, eu compreendo. E está a gostar do trabalho dela? Falei com ela no princípio, percebia as dificuldades, às vezes via um ou dois programas e dizia Ah, tenho vontade, às vezes tenho vontade de estar lá no ouvido dela para lhe dar uma dica ou outra. E continuamos aqui no Verão Total a acompanhar o Malato e toda a equipa deste programa. Malato, porque... Estou a ver o gramizado de Catarina. Ah, muito bem. Porquê é que saiu do Portugal no coração? Por várias razões, sobretudo porque estava muito cansado. E fazer cansado depois do infarto, três dias e três horas por dia, era muito complicado fazer. E os médicos aconselharam-me a não ter uma vida ao possível. E o Hugo, o Andrade, percebeu isso e puxou-me mais para a direcção de programas. O Festival da Canção era um sonho de infância, como foi realizar esse sonho? Já estão todos os sonhos, era para fazer, gostava de fazer o Festival da Canção, foi o último sonho. E o Festival sem polémicas não é festival, o que é que tem a dizer sobre todas as coisas? Ah, nada, isso nada, já passou, há sempre assim, toda a vida assim foi. Mas houve situações difíceis de gerir, principalmente neste final. Ou valia um bocadinho, sim, ou valia um bocadinho que as pessoas ficaram um bocadinho indignadas. A história do Televote é sempre complicada. Um reality show, por exemplo, seria um desafio para o malato? Algo que gostava de fazer? Trabalhar com gente? Eu, por acaso, nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Não é propriamente o meu, quer dizer, não sei, nunca me vi a fazer. Mas como tem esse registro descontraído e facilmente desligado as pessoas? Sim, mas acho que era capaz de fazer uma coisa desse tipo. Não sei, acho que enquanto estiver na RTP, isso não acontecerá. Mas eu gosto de concursos. Concursos, é essa, não é? Não, mas isso também é o reality show, é também um concurso. E portanto, acho que talvez me pudesse adaptar ao registro desses, não sei. Tá bom, malato, boa continuação, bom resto. Obrigado, obrigado pessoal. Beijinhos e vejam, escrevam e façam tudo na televisão.